Tudo rosa por aqui e eu adoro um pink mesmo, eu amo um pink. Eu acho que dá uma levantada, dá uma alegrada. Esse blazer maravilhoso aqui é da Vitória Cândido. Eu achei o corte impecável, eu usei ele fechado, mas poderia usar aberto também. E é um blazer que com certeza eu vou aproveitar muito, porque ele vai inverno e verão. Eu estou com uma calça da Index, mais curta e mais larga. O sapato é do Pedro Toigo, em pink com azul. Essa bolsinha aqui é da Nizel Store. E o óculos da Fábrica dos Óculos. Mas antes de eu ir para a minha gravação, eu quero mostrar para vocês um truque de estilo. Todo mundo gosta, eu sei que vocês adoram. Como vocês podem ver, eu coloquei uma t-shirt. Essa t-shirt é a mais soltinha. Então, o que eu fiz para ela não criar volume? Olha aqui, ó, gente. Eu peguei essas duas pontas e transpassei para cá. E esta aqui, ó, transpassei para cá. Então, ela cria uma cintura, ela dá um acabamento interessante aqui. E, claro que daí eu pude fechar o blazer, porque ela não me criou volume. E aí Então, vamos lá.